Turminha, a nossa atividade vai ser na pochila integrado, página 9. Como nós não estamos na escola para completar a tabela de acordo com a nossa turminha do Infantil 2, a tia Pathy vai falar as atividades que a turminha Dom Bosco gosta de fazer. Então, nós vamos completar a tabela através da atividade de cada um da turminha Dom Bosco, tá bom? A tia Pathy vai falar para vocês. A Kiara gosta de brincar. O Jairinho gosta de dançar. A Lidiane gosta de futebol. A Bebela gosta de computador. E o João Caetano gosta de ler. Então, vocês vão completar a tabela. Olha só como vai ficar. Turminha, a nossa tabela vai ficar assim. Vocês viram, turminha, como a tabela ficou? Então, vocês vão caprichar na letrinha, tá? Para completar a tabela. E essa tabela, com essas anotações, nós vamos usar na próxima aula. Tá? Então, beijinhos e até a próxima aula. Tchau.